A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. Lisboa é uma das finalistas deste ano do Prémio Capital Europeia da Inovação, a par de Aros, Antuérpia, Atenas, Bristol, Gotemburgo, Hamburgo, Louvain, Madrid, Toulouse, Humé e Viena. A capital vencedora será anunciada na Web Summit em Lisboa, a 6 de novembro, pelo Comissário Carlos Moedas, responsável europeu pelo Programa Horizonte 2020, o atual Programa de Investigação e Inovação. Este é um prémio monetário anual para a cidade europeia que melhor demonstra a sua capacidade de utilizar a inovação para melhorar a vida dos seus cidadãos. O primeiro prémio tem o valor de 1 milhão de euros, recebendo as cinco finalistas 100 mil euros cada uma. São cidades que contribuem para ecossistemas de investigação dinâmicos e abertos, envolvem os cidadãos no processo de governação e tomada de decisões e utilizam a inovação para melhorar a sua resistência e sustentabilidade. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011. UUUMUMU. 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 Legenda Adriana Zanotto